2023 está acabando e o presente deste fim de ano não agrada nada o consumidor Tudo muito caro, caro demais a conta As preços estão caros, né? Está barato não É o que aponta a nova pesquisa do Grupo Unis No sul de Minas, o preço da cesta básica subiu mais de 4% no início de dezembro em comparação com o mesmo período do mês passado Na lista dos produtos que mais subiram, o arroz, com alta de 10% A Cíntia já está que procura uma marca mais barata Está muito caro realmente, né? E a batata então nem se fala, é a primeira da lista, subiu 60% Deixa eu ver o preço aqui Nossa, está muito caro Está caro demais mesmo, está difícil O feijão e o óleo não ficam atrás Esse gerente de supermercado explica que é preciso repassar para o cliente Devido ao clima, a gente está tendo esses aumentos Ou seja, nós estamos comprando esses produtos com esses aumentos E nós não resta outra coisa a não ser passar para os nossos clientes E o levantamento mostra ainda os produtos que registraram queda Mas nada comparado aos aumentos O tomate teve uma baixa de pouco mais de 7% A farinha de trigo, quase 5% E a manteiga, 1% Durante o ano de 2023, os meses de janeiro e dezembro Foram os que mais apresentaram alta no preço da cesta básica Com índices de 5,10% e 4,9% respectivamente Períodos difíceis, principalmente para quem ganha um salário mínimo O trabalhador precisa comprometer mais que metade dessa renda Para comprar esses produtos E para quem gasta com esses itens quase toda semana E em grandes quantidades, também está difícil A gente sentiu bastante, porque o arroz teve um aumento muito grande O feijão também, o óleo também Aí teve umas verduras também que subiu bastante o preço Mas o arroz, esse mês que passou E o começo de dezembro agora Foi o vilão aqui Subiu muito mesmo o preço Mas o que está por trás desses números elevados? Vários fatores E a entre safra é um deles Esses produtos, a grande parte está na entre safra Então, esse período entre safra geralmente diminui a oferta A consequência aumenta a cotação, aumenta o preço E isso chega até o consumidor Especialmente a batata, por exemplo O arroz O arroz numa cotação internacional muito forte Uma das maiores das últimas décadas Juntamente com isso, temos o feijão carioquinha Que diminuiu muito a produtividade e a área plantada E também uma questão de incertezas com relação à safra da soja de 23, 24 E pela previsão dos especialistas Os aumentos devem continuar Principalmente nos preços do arroz e do feijão Arroz, que tem uma, vamos dizer assim, uma cotação muito forte Então pode ser que o preço do arroz continue elevado Pelo menos no curto prazo, pelos próximos dois meses E o feijão é uma preocupação um pouco maior dos especialistas Porque a área plantada e o nível de produtividade do feijão caindo bastante A consequência é que o feijão deve ficar com preços elevados Por um tempo um pouco maior Mas para o brasileiro, essa dupla não pode faltar De jeito nenhum, não pode, não tem como Nem que seja pouco, mas tem que ter De jeito nenhum, não pode, não tem como